Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cá quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Rebar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsões invejosas que ficam de cá quando toca Prepara, se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Rebar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Rebar o baile pra mim ver dançando Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra mim ver dançando Até você vai ficar babando Rebar o baile pra mim ver dançando Diamond perfect Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca Solta o som que é pra mim ver dançando Rebar o baile pra mim ver dançando